Cuidadinho, cansoneta cantada pelo baiano pra casa Edson no Rio de Janeiro. Não me conhecem, eu me apresento e a minha vida vou lhe cantar. Sou baiano do sacramento e há dois anos eu a procurar. Sim, é preciso muita cautela, porque hoje em dia, se a gente não andar de olho alerta, Levo a casa, canudo, pra tomar cuidado, isso aqui baixinho, preciso é cuidado, muito cuidadinho. Pra tomar cuidado, isso aqui baixinho, preciso é cuidado, e muito cuidadinho. Quis me casar ultimamente, com mais jovem, muito galante, Mas soube ao tempo infilicente, que o seu estado era interessante. Ora, se eu não tivesse tomado as minhas precauções, A estas horas estaria pai dos filhos do ZVD, ô ferramenta. Olhem que esparrela, disse eu baixinho, Cautela, cautela, e muito cuidadinho. Olhem que esparrela, disse eu baixinho, Cautela, cautela, e muito cuidadinho. A prima Aurora, eu namorei com o amor o mais temente, Porém com ela não casei, consegui venjá-la o tal temente. Vejemos-nos de história. Ora, porque se eu tinha casado com a prima Aurora, O tal temente era muito capaz de mandar tocar a alvorada no meu leito, E a alzafa, depois de guarda, torci um caminho, Com gente de farda, muito cuidadinho. Depois de guarda, me torci um caminho, Com gente de farda, muito cuidadinho. Com uma mocinha encatumbi, tive pra dar o nó flagrado, Mas alta noite entrar eu vi, na sua casa um embuçado. Ô diabo, ora era até impossível que eu estar embuçado, Fosse só para conversar, hein? Mas eu não gosto de conversa às duas horas e tanto da madrugada. Pude-me salvar de um pato bem lisquinho, Quem quiser casar, muito cuidadinho. Pude-me salvar de um pato bem lisquinho, De quem quiser casar, muito cuidadinho. Por isso agora não me sigo, E aqui me aconselhar, E ande com o olho aberto, Quem tiver para casar, Sim, o melhor é a gente abrir os olhos, Que do contrário, a gente vai no arrastão Sem saber como, Pra tomar estado, Isso aqui baixinho, Preciso é cuidado, E muito cuidadinho. Pra tomar estado, Isso aqui baixinho, Preciso é cuidado, E muito cuidadinho.